O que rima com o Marciano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pior canal de Virtual Droid desse YouTube Cês estavam com saudades desse tipo de vídeo assim, sei lá O vídeo de hoje é reagindo a alguns vídeos, tá ligado? Eu vi aqui no canal do Pedro Joga, o Virtual Droid fez isso e ninguém percebeu Ah lá, meio que um bagulho de terror e eu pensei Hum, vou fazer um bagulho de terror também, né? Por que não? Mas eu vou fazer um vídeo tipo meio que reagindo, tá ligado? Eu achei uns shorts aqui do YouTube sobre coisa aqui do Virtual Droid, tá ligado, rapaziadinha? Coisa de terror aqui, tá ligado? E a gente vai reagir aqui juntos Só que eu perdi aqui o bagulho, pera aí, velho Pera aí, pera aí, eu perdi aqui, ó, Terror Virtual Droid 2 Vamos assistir aqui uns shorts, ó Um Slender meio estranho, Virtual Droid 2, vamos ver isso aqui Caraca, mano, essa floresta aqui é muito assustada Já deu like Cara, eu tô vendo, rapaziadinha, muito se essa floresta aqui no Virtual Droid, velho Será que é mapa novo? Eu vou dar uma entrada no jogo e vou trazer o vídeo pra vocês desse mapa, tá ligado? Quem sabe a gente dá uma boa de uma explorada aqui Eita, pega Olha o monstro ali, ó, já apareceu ali, ó Olha o bagulho preto ali Caralho, apareceu do nada, velho Corre, velho, corre É o Slender Perdeu É, o Slender mesmo tá parado e não tá fazendo nada com ele Vai ver o nome do nick da pessoa, né? Acabou Eu não sei se essa música aqui tem copyright Então eu meio que não vou colocar ela Tá ligado? Eu vou dizer que ela tem copyright Vai O Retorno da Pesco Tapa Vamos ver isso aqui Eita, pega Essas skins, rapaziadinha, é muito estranha, né? Muito macabra, essas skins de terror do Virtual Droid Se vocês querem um vídeo de skin de terror do Virtual Droid Se vocês quiserem eu trago aí pro canal Agora eu tô afim de relaxar Corre, corre O cara vai e coloca o meme Agora eu tô afim de relaxar Me deixo feio Engaçado que o cara tá correndo Mas ele só tá andando, tá ligado? Ele não corre Não botou naquele botão de correr do Virtual Droid Oi, meu Deus Olha o bichão correndo atrás dele O bicho vem aqui na desgraça, né? Corre, corre, porra, corre Aqui ela não me acha Não Olha a desgraça ali embaixo É o demônio ali Entendeu? Engaçado que o monstro tá vindo ali Com uma faca na mão Quero matar ele Tá ligado? Deu dia pra matar ele E ele Ah, rindo Olha o monstro aqui, ó, galerinha Vou morrer Acabou Bonitinha a edição desse cara aqui, velho Meu Deus Vamos ver aqui Nunca mexa com esse pombo Eu sei que não tem nada a ver Acho que me enterrou Mas apareceu aqui Então vamos ver Esse cara tá tendo muita view Nos shorts Esse cara aqui é o rei dos shorts Do Virtual Droid Olha aqui Então lá É fofo? Mexe com ele pra tu ver Olha aqui Você tá fodido, meu parceiro O cara virou party builder, mano Eu sou errada Depois dessa ele morreu, ó Morreu E morreu E morreu Gostei desse vídeo aqui Muito bom, velho É... Tirado diretamente da Deep Web Virtual Droid 2 Vamos ver isso aqui Tá, pega Vai ser também no meio do vídeo Aquela ali Eita, tá perseguindo ele O que que ela vai fazer? O bicho poderia ser um pouco mais rápido, né, velho Igual aqueles jogos de terror Que já dava um jipsquere assim na tua cara Tipo, tu olha O bicho anda Aí na próxima olhada o bicho já tá na tua cara Esse aqui não Tá muito lerdinho esse bicho aqui, velho A pessoa que interpretou o monstro Engraçado, né O cara fica muito de boa Ô, Jaquinha Tu fica muito de boa na frente do monstro, né, cara Tu não demonstra medo nem nada Tu fica muito de boa, velho O monstro tá aqui na minha frente, ó Tô de boinha Caralho Ele fica parado Ele fica tipo, caralho Fih, eu já estaria lá na... Lá não sei aonde, menor Qual é o canal desse mano aqui, velho? Galera, o canal do Jaquinha Eu sou até inscrito já Vai tá aí na descrição, beleza? Passem aqui no canal dele O Bolsonaro ficou louco Atrás de mim Ele faz uma mistura de virtual droide Alguns jogos Algumas gameplay, mano Managing o canal dele Edição dele, mano Ele é o rei das... Dos shorts aqui De virtual droide do YouTube Olha lá, ó 1,8 mil Olha só 3,2 mil 6,6 mil 2,9 mil 4,4 mil 5,2 mil Eu poderia fazer mais também, né, rapaziada De terror também Que perfeita Vamos ver isso aqui Olha só que legal, ó Eu tô aqui, ó Falando aqui Ui, rapaz O que é isso aqui? O cara tá de óculos VR? Que porra é isso? Então esse é o Wii, né? Eu tô jogando esse jogo aqui Aleatório Ah tá, esse aqui é a skin do... Daquele cara lá De Minecraft lá Eu venho no que dá E se sabe... Que é o melhor jogador de Minecraft do mundo Tá ligado? Não sei se vocês lembram disso Coisa boa Eu boto no YouTube, né? É assim que as coisas Você grava e venho no que dá Tá, eu não entendi nada desse vídeo aqui Eu não sei se ele quis... Ah, meu Deus Fraca, uma mongos de nada, cara Até eu tomei um susto, cara Meu Deus Eu sei que se ele quis meter um... É... Meter, tipo, como se ele tivesse Num óculos de realidade virtual Ou algo do tipo Sei lá, galera Mas é isso, rapaziadinho O link do canal dele vai estar aí na descrição Créditos ao Jaquim Parece muito com o Jake Pera Lembra muito o canal dele Do Jake Pera Jake Pera Virtual Droid Acho que não tem mais o canal do Jake Pera Tá vendo? Foi excluído Ele excluiu o canal dele Uma pena, velho Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Se vocês quiserem eu... Tá ligado? Eu trago mais... É... React aí no canal Fala aí o que vocês acharam aí Até o próximo vídeo Foi! Tchau! Tchau!